Oi, vocês me conhecem dos vídeos dos navios que eu estava embarcando? Vocês sabem que eu sempre prezei em contar a verdade, em mostrar tudo que eu pudesse no navio, porque eu encontrei dificuldade na internet de achar tudo isso que eu mostrei pra vocês, de mostrar conteúdo, mostrar a verdade, mostrar o navio sem medo, nunca levei bronca por causa disso, graças a Deus, e consegui fazer uns conteúdos legais no navio pra vocês. Não foi o suficiente, eu sei que eu poderia ter feito muito mais pra vocês, mas é aí o ponto em que eu queria chegar. Eu, como vocês sabem, meu primeiro embarque foi na Costa Cruzeiros, uma companhia diferente, e o primeiro navio foi no Fascinosa, um navio pequeno, né, como vocês sabem, eu embarquei por um projeto com vários outros jovens de 18 anos, 19, e éramos todos jovens, e não estávamos preparados pra esse tipo de trabalho que a gente teve. Muitas pessoas não aguentaram foram embora em menos de uma semana, em uma semana, na metade do contrato, e teve pessoas que foram embora com um psicológico bem abalado. Pra trabalhar a bordo do navio, vocês, né, a maioria sabe que tem que ter um psicólogo, um psicológico muito forte, porque a gente sente tudo ao extremo lá dentro, é um confinamento, essa é a palavra que eu só descobri agora. Lá dentro, nós estamos confinados, é como se fosse no exército. Nós temos um horário muito restrito pra poder sair na cidade, pra poder passear. Trabalho, acabava extrapolando, porque muitas vezes faltava pessoa, o trabalho estava muito pesado, muito, como fala, precisava de mais pessoas, então muitas vezes, muitas pessoas de muitos departamentos acabavam estendendo o seu horário e perdendo aquele seu tempo livre que você tem pra dormir, descansar. E o que eu queria era passar pra vocês tudo que eu estava vivendo, porque era uma coisa incrível, porque eu moro no meu vi, com a minha mãe, num bairro humilde da cidade. O resto da galera desse projeto que eu participei mora em um bairro, não digo que é melhor, mas o meu é bem mais afastado, é do outro lado da cidade mesmo. O deles já fica ao próximo do centro da cidade, do Instituto Neymar, que foi onde nós ganhamos esse projeto, né? E eu nunca imaginei que eu trabalharia num lugar tão incrível quanto aquele. Um trabalho que a gente tem que bancar muita coisa pra poder embarcar, né? Nós passamos por muitos testes, que seria... Tipo, lá na piscina, uma piscina de 5 metros, e da rampa pra piscina é mais 2, então 7 metros. E me deu muito medo, deve ter me dado medo em muitas outras pessoas. E o dinheiro gasto, o tempo gasto, né? A preparação pra poder embarcar. E eu nunca imaginei trabalhar num lugar desse por conta disso, porque isso já seria um ponto pra me barrar e eu não ir. Eu nunca imaginei que aos 20 anos eu teria o inglês fluente, eu teria o italiano e o espanhol intermediário. É uma bagagem que eu ganhei muito grande por causa do navio, e eu sou muito grata a tudo isso, a todos eles. A DECFOR, ao Instituto, a todos que participaram disso, me ajudaram. Eu tive todo o suporte, muitas pessoas próximas, muitas pessoas que me apoiavam, minha família, minha mãe sempre me apoiou, eu tinha acabado de fazer 18 anos, e aí recebi a proposta de trabalhar a bordo do navio no mesmo ano, e ela sempre me impulsionou, sempre me apoiou, e isso foi perfeito, era tudo que eu queria e precisava naquele momento. E o que eu queria dizer pra vocês é que não importa se o mundo todo estiver te ajudando, te apoiando, torcendo pra que dê tudo certo, porque se não for aquilo que você quer, que você deseja mesmo pra tua vida, se não for isso, não vai dar certo. E eu dei o meu melhor a esses três contratos. Eu... Muitas vezes, acho que quase todos os dias, pensei em ir embora. Todo mundo pensa em ir embora, todo mundo sente saudade da família, né? Mas... Eu cheguei ao meu limite dentro do navio. Esse último contrato, eu... Foi muito diferente dos outros. Eu tinha dado o meu melhor, eu comecei a dormir muito mais no meu horário de livre, pra poder estar bem descansada, pro dia seguinte trabalhar bem, sabe? E eu fui aparando muitas coisas, mudando muitas coisas, pra entregar o meu melhor pra companhia e pro meu trabalho. Mas isso não tava sendo o suficiente, porque psicologicamente eu não estava nada bem. E isso foi se agravando dentro do navio. Eu tenho um problema de contar pras pessoas os meus problemas pessoais, tão explicitamente, e pra estranhos. Só que o que eu precisava ali, naquele momento, era contar os meus problemas, as coisas que estavam ali na minha cabeça, que, por pequenas que seja, me incomodava demais. E... Não poderia... Teria que ser uma pessoa totalmente neutra, não poderia ser o... A minha família, a minha mãe, ninguém. Tinha que ser uma pessoa estranha. E aí... Fiz duas sessões com uma psicóloga. Eu não tive resultado nenhum. E... Porque são poucas, assim, poucas sessões. Eu precisava de muitas mais sessões. Só que, como eu já falei pra vocês, nós temos um tempo escasso, livre. Eu tinha 12 horas livres. Vamos fazer as contas juntos. 12 horas livres. Eu preciso de 8 horas de sono. Qual que ser humano precisa de 8 horas de sono pra ter um dia bom no dia seguinte? Um descanso adequado. E aí sobra 4 horas pra mim. Toda vez que eu saio do trabalho, eu tenho que... Almoçar, no caso. Porque eu trabalhava do meio-dia à meia-noite. Então, eu precisava de uma hora, pelo menos. Pra almoçar... Não, minto. Nós fazíamos minting depois do trabalho, uma reunião, e eu precisava almoçar. Digamos que em uma hora eu conseguisse fazer isso. E eu precisava chegar na cabine e tomar um banho pra poder dormir. Uma hora e meia nessa brincadeira. Me sobra 3 horas... 2 horas e meia. E antes de ir pro trabalho, eu preciso... Eu demoro uma hora pra poder tomar banho, me arrumar, pra poder trabalhar. E muitas vezes eu tinha que comer antes também. Então, eu tentava fazer tudo isso em uma hora. Mas também podia ser, vai, uma hora e meia arredondando de novo. E aí eu vou ficar com... Uma hora e meia. Uma hora e meia. Eu vou ficar com uma hora. Então, assim, pra vocês perceberem, o quanto o nosso horário era escasso demais. E eu estava em Dubai. Então, são 8 horas de diferença do Brasil. Então, eu combinava com a minha psicóloga de fazer 9 horas da manhã. Pra ela. Era 9 horas da manhã pra ela. E era 5 horas da tarde pra mim lá. Então, no começo, eu tentava ficar acordada até as 5. Perdendo muitas horas de sono. E... Uma vez que eu preferi dormir e acordar antes de começar a sessão com ela. Aí eu iria lá no porto pra poder ter mais internet e falar com ela. E aí isso acabou me atrapalhando porque eu dormia direto, não queria mais fazer. Cancelava a sessão com ela naquele dia. E assim foi. Até agora eu voltei em terra e não fiz sessão com ela ainda. Mas agora vai ser bem melhor, né? Porque eu estou de volta ao Brasil. Eu comecei a ter crises de ansiedade dentro do navio, de estresse. Que eu queria chorar, eu queria... Eu queria surtar. Eu falava as coisas encarrelhadas assim, estressada e jogava as coisas. Coisas pequenas me estressavam demais. E eu ria e chorava de nervoso tentando soltar tudo aquilo. Aquela energia era uma energia de caos organizado. Porque lá se a gente não fosse organizado a gente se embananava inteira, não dava certo. E chegava atrasado no trabalho, comia errado, dormia errado. Então era um caos organizado. A gente tinha hora pra tudo. E assim, eu mais dormia do que tudo na vida. Desses últimos tempos que eu estava embarcada eu mais dormia do que tudo. Eu só queria dormir no meu break. No meu tempo livre. Eu só queria dormir. E o tempo que eu estava acordada eu estava trabalhando. Mas, mesmo assim, eu ficava mal demais. Muito estressada com o trabalho. E, pra piorar, eu trabalho na área da limpeza. E o nosso score, né, porque a nossa avaliação, a avaliação que os passageiros faziam pra cada departamento, estava super baixa. Então, nós estávamos sofrendo uma pressão que não, que não era uma coisa de um dia, dois dias, um cruzeiro, e aí passou a pressão. Não. Estávamos sendo pressionados todos os dias, toda hora. Pelo nosso chefe, pelo chefe do departamento. Outros chefes também ficavam supervisionando a gente, passando na sessão, toda hora. A minha sessão era pequena, né, a minha área que eu cuidava era pequena, então, muitas vezes eu não tinha o que fazer. Então, eu ia pro locker, onde a gente guarda o material, eu ia limpar, eu ia arrumar, eu ia sentar um momento, eu ia mexer no cíclico, ia pegar meu celular pra ver se tem alguma mensagem, e eles sempre apareciam quando eu não estava lá. O segundo que eu saía da sessão, eles apareciam, e eu levava uma bronca daquelas. e isso foi ficando desumano, porque eles não olhavam pro teu lado humano, eles não querem saber de desculpa, o que aconteceu, você tá bem. Meu chefe chegou a entrar uma vez no locker e eu estava chorando aos prantos, eu estava... eu estava surtando, e ele não quis perguntar o que estava acontecendo, sabe, ele não perguntou você tá bem, ele entrou lá dentro, ele perguntou o que eu estava fazendo lá, tipo, o que você tá fazendo aqui? E aí eu parei, eu olhei pra cara dele, ele... na hora que ele me viu que eu estava chorando, ele fez uma cara de... tipo... e o meu chefe, ele tem um péssimo hábito de não olhar pra nossa cara quando ele tá mandando a gente fazer alguma coisa, quando ele tá brigando, ele olha pra tudo que é lugar, menos pros nossos olhos. e aí ele olhava pro outro lado e falava assim, ah, você precisa voltar pra esta sessão porque tá sujo o carpete, você tem que passar a máquina lá e não sei o quê. Aí eu virava pra ele, olhando pra ele, e falava, eu já vou, só um minutinho que eu já tô indo. Aí ele, não, você precisa ir agora, porque eu passei lá cinco minutos e eu não vi você lá. e você precisa estar na sessão, você precisa estar onde a gente possa te ver. Porque se outra pessoa ou se outro chefe passar lá e não te ver na sessão, vai ser uma banana pra mim, vai ser uma bronca pra mim. E ele não perguntou em nenhum momento o que tava acontecendo comigo, se eu estava bem, se eu precisava de água, se eu precisava de um momento, nada. Eram umas coisas, pequenos detalhes que as pessoas falam, ah, foi só isso, Camila, que besteira. Mas a gente sente tudo tão ao extremo lá dentro, eu me sentia, eu me sentia tão esquisita lá dentro, era como se todo mundo fosse um robô, sabe? O que eu mais falei naquele tempo é que as pessoas pareciam robôs, porque não tinham sentimentos. E que quando ficavam mal, parece que eles engoliam aquilo, tipo, aquela sensação, aquela coisa, tipo, aquela tristeza, aquela, engoliam o que estavam sentindo e conseguiam seguir. Eu consegui fazer isso em dois contratos, mas no terceiro tava sendo insuportável, não conseguia engolir minhas emoções e viver como se fosse um robô lá dentro, não conseguia, eu sou emotiva, eu sinto as coisas, entendeu? E coisas pequenas me abalam. Então, foi muito difícil pra mim esse último contrato. eu achei que ia ser muito mais leve esse contrato, na verdade, porque nós estávamos fazendo a Arábia Saudita, então, estávamos bem longe do Brasil, tinha poucos brasileiros, então, e o pessoal de fora, não estou falando mal dos brasileiros, estou dizendo que outras nacionalidades são menos hostis, briguentas, eles têm uma energia diferente dos brasileiros, sabe? Então, eu achei que ia ser muito mais tranquilo o trabalho lá, sabe? Porque eram poucos brasileiros, quando a gente se via era pra conversar, era uma coisa gostosa, mas era rara às vezes também. Eu não sei como explicar pra vocês que esse contrato, imaginei que seria bem mais leve, mas, porque não estou falando mal dos brasileiros, só estou dizendo que eu realmente achei que ia ser mais leve esse contrato, mais fácil de levar, porque a gente tinha experiência de outros contratos, porque eu estava fazendo algo que eu já sabia, e que, o chefe querendo ou não, ele foi melhorzinho do que os outros, então, eu jurava que ia ser diferente. de um mês, dois meses em diante, eu comecei, dos últimos dois, três meses, eu comecei a escrever no meu celular quando eu estava mal, o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, o que estava me afetando, pra poder encontrar o problema, sabe? Pra poder também colocar fora. e toda vez também que eu pensava em voltar pra casa, eu colocava um desenho de uma casinha naquela data, no calendário. E eu vou mostrar pra vocês aqui quantas vezes que eu pensei, e não foi só um pensar, ah, pensei em ir pra casa, não, que a vontade de voltar pra casa estava doendo muito. Por ter dois contratos, eu já sabia táticas, jeitos, coisas que eu podia fazer pra poder engolir tudo que eu estava sentindo e continuar e terminar o contrato, me afastar de pessoas que, negativas, dormir mais, fazer exercícios físicos também tentei, nada dessas coisas estava funcionando, sabe? Eu estava comendo bastante, nesse contrato eu me alimentei muito bem, muito melhor do que dos outros, então pra mim isso também é um ponto muito positivo e eu achei que, cara, tinha tudo pra dar certo, sabe? Nós tínhamos muito mais coisas pra fazer dentro desse navio, que eram organizados pros tripulantes, trabalhar de noite me proporcionava mais tempo pra poder sair, fazer o que eu queria de dia, tipo, eu nunca pude reclamar que hoje o navio vai atracar a tarde, então não vou ter tempo pra poder sair nos portos, hoje o navio não tinha mais o que reclamar, eu tinha muito tempo pra poder sair, sempre que eu estava no horário livre, o navio estava no porto, eu podia fazer alguma coisa, eu conseguia aproveitar muito quando meus amigos também estavam de folga, em horário livre, pra poder sair, ir no bar, fazer qualquer coisa, então, isso eram só pontos tão positivos, e mesmo assim foi pesado demais, pra mim, psicologicamente, esse contrato, enfim, eu venho contar pra vocês que eu não aguentei esse contrato, e eu pedi pra ir embora, eu pedi pra ir embora, e nós temos que esperar sete dias, cumprir sete dias, trabalhando, bonitinho, pra que a gente deixe essa porta aberta caso a gente queira voltar algum dia, certo? mas aí, no dia seguinte, eu tive uma crise de novo, e falei, eu não quero mais esperar, eu não vou esperar sete dias, eu não vou conseguir, se no dia seguinte já estava mal, no dia que eu pedi pra ir embora, era pra eu estar aliviada, era pra eu estar pensando já em casa, fazendo planos, fazendo minhas malas, eu não consegui esperar, mas um dia, eu voltei no dia seguinte lá pra pra etiar, pra RH, e falei, eu estou assinando um sign-off, eu quero ir embora agora, eu não tô bem, e eu assinei os papéis, isso era de manhãzinha, tipo nove horas, eu assinei os papéis, e só faltava mais uma assinatura, que era do meu chefe de departamento, pra que autorizassem a minha ida, e eu não queria demorar, mas não sei nem esperar, sabe, mas eu queria que isso estivesse certo pra ir embora, então eu fiquei na sala do do ófice, né, no no ófice do meu chefe do departamento, esperando que ele aparecesse, só pra assinar aquele papel, ele não aparecia, ele não aparecia, e aí falava, não, volta lá pra sua sessão, quando ele chegar, a gente liga pra você, e aí eu voltava pra sessão, ficava inquieta, eu não conseguia ficar na sessão, eu ficava nervosa, e aí eu começava a chorar, e aí eu voltava toda hora lá no ófice, até que, quando uma dessas de vinda, eu tava na minha sessão, e me biparam, né, me ligaram no bíper, e eu voltei pro ófice, ele assinou o papel, foi meio dia, me avisaram, que, às cinco horas da tarde, era pra eu ir com as minhas malas, já pra gang, porque eu ia embora, naquele dia, e, eu fiquei tão aliviada, foi, foi uma mistura de, de sentimentos, de felicidade, e, ao mesmo tempo, de desespero, foi, misto de sentimentos, eu, não estava bem, pra avisar ninguém, então, os meus amigos, que estavam a bordo, não avisei ninguém, que eu ia embora, naquele mesmo dia, o Gabriel, e, uma amiga próxima, me pediu pra eu comprar umas coisas, e aí, eu, peguei, me arrumei, e saí, pra fazer, a última coisa, que eles me pediram a bordo, sem ele saber, eu, fiz, o mais rápido possível, voltei pro navio, com as coisas deles, já era 4h15, eu arrumei minhas coisas, todas as peças, porque eu não tinha feito, minhas malas, e, chamei eles, pra poder buscar, as coisas, que eu tinha comprado, e, quando eles chegaram lá, e viram, que eu estava, fazendo as minhas malas, naquela prece, com uma cara de, de desespero, tipo, pra terminar logo, tudo, com papéis, também, nas mãos, aí, que todo mundo, entendeu, que eu ia embora, poderia ser pior, poderiam ter me feito, poderiam, ter me feito chorar, mas, só se despediram, não deu, não tinha tempo, pra nada, eu precisava, até de ajuda do Gabriel, pra poder terminar a minha mala, porque eu não tinha terminado, nós fomos, pra gangue, e, ali foi o meu tchau, o resto, o pessoal todo, só descobriu, que eu fui embora, depois, as pessoas, dentro do navio, parece que sempre, tem um escape, pra poder, se desestressar, tem gente que fuma, tem gente que bebe, tem, gente que joga videogame, enfim, eu não, não gosto, nada disso, eu não gosto de fumar, eu não gosto de beber, eu não gosto de videogame, nada, me desestressa, tipo, que nem as pessoas, eu choro, eu ponho pra fora, eu converso, mas, eu não, nesses momentos, nós temos que tomar cuidado, pra quem a gente vai, vai dar bapá, porque, nos meus outros contratos, só de ver, pessoas indo embora, me abalava, de ver outras pessoas, negativas, e só falando coisas tristes, coisas pra baixo, assim, me deixava mal também, e eu me afastava, dessas pessoas, porque isso abala a gente, todo mundo lá, tá passando pela mesma coisa, a gente sente, esses sentimentos batem na gente, mas aí, o que a diferencia em cada pessoa, é a forma que ela reage, aonde que ela vai lá, e se desestressa, desconta aquela raiva, aquele peso todo na academia, ou N coisas, e eu não estava achando nada, que eu pudesse fazer isso, entendeu, e, eu estava trabalhando em uma coisa, que eu não gosto, eu acho que, quem gosta de trabalhar na limpeza, desse jeito, eu acho que é uma experiência muito boa, eu sou grata por tudo isso, eu aguentei até aqui, mas os meus sonhos são diferentes, eu tenho vontade de coisas, que eu não encontro no navio, que talvez, mais pra frente, com uma experiência, eu possa tentar, aplicar lá, se eu quiser, mas, eu já sei como que é a vida lá, como, são as regras, somos cheios de regras, eles sabem tudo que a gente faz, o tempo inteiro, aonde que a gente está, a hora, quando, tudo, e eu não gosto disso, eu gosto de sentir essa liberdade, daqui de fora, sabe, de, sair um dia do trabalho, e, num dia de folga, passar o dia na praia, ou passar o dia no bar, sabe, sair do trabalho numa sexta, e no sábado, eu tô de folga, posso sair, pro barzinho, eu posso beber, encher minha cara, porque no dia seguinte, eu não vou trabalhar, é, não que eu vá fazer isso, mas, ter essa liberdade, de ir e vir, de fazer o que você quer, de ir lá dentro, tudo que a gente faz, é com as mesmas pessoas, que a gente trabalha, então, por sete meses, estamos sendo avaliados, por todo mundo, sabe, é, a gente trabalha, com as mesmas pessoas, dorme, com as mesmas pessoas, perto de você, ou às vezes, até no mesmo quarto, a gente sai, pra curtir, com as mesmas pessoas, e a gente tem que tomar, muito cuidado, porque, é muito essencial, ter pessoas, ter amigos lá dentro, porque a gente não sabe, quando a gente vai precisar, tanto no trabalho, tanto como amigo, tanto pra, pra qualquer outra coisa, então, é muito necessário, essa, esse network, e, e é muito, frágil, essas amizades, porque, a gente sente tudo, ao extremo, lá dentro, ai, enfim, não sei como explicar, pra vocês, o tamanho dessa, dessa doideira, que é a vida aborna, é muito legal, é muito divertido, foi incrível conhecer os lugares, e, enfim, eu desisti, da vida aborna, pode ser, que depois eu volte, não sei, mas, esses não são os meus planos agora, eu, agora que eu estou em terra, eu vou, focar nas coisas que eu gosto, fazer os meus cursos, coisas que eu sempre gostei de fazer, que vocês vão acompanhar por aqui também, e, e, eu vou fazer de tudo, pra que dê certo aqui fora, tudo que eu quero fazer, e, viver essa minha liberdade, essa minha vida aqui, eu sempre prezei pela verdade, no canal, sempre mostro pra vocês, tudo que está acontecendo, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e, essa é a realidade, é que, eu lutei até agora, em todo trabalho difícil, mas a bordo principalmente, eu vou continuar incentivando pessoas, a embarcar sim, ajudar, e dar dicas, e tudo mais, como eu sempre fiz, porque esse não é o meu sonho, mas, pode ser que esse seja o seu sonho, eu não estou aqui pra destruir, o seu sonho, sobre a vida a bordo, eu estou aqui pra dizer que, não deu certo pra mim, porque não era, pra mim, esse trabalho, mas pode ser pra você, eu já vi muita gente, que dá muito certo a bordo, que gosta, e que ganha a tua vida dessa forma, e tá tudo ótimo, tá tudo bem, eu quis compartilhar, essa, isso com vocês, porque, eu não sei se vocês tinham, uma visão diferente de mim, em relação, ao meu trabalho, qual era a minha, qual era realmente a minha, percepção, da vida a bordo, mas, foi essa, essa é a verdade, voltei pra casa, e, vocês vão acompanhar, e, o que eu estiver, fazendo, por enquanto, eu só estou curtindo, minha família, vou, rever, os meus pingados, de amigos, e, é isso, e vou correr, atrás das minhas coisas, que eu quero aqui, minha ideia, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus, hoje é dia 22, que eu estou gravando o vídeo, e, o dia que, eu desembarquei, foi no dia 17, sem ninguém, sabe, nem minha família, eu colhei dois dias, num hotel, em Guarulhos, pra poder me recompor, e poder voltar pra casa, bem, pra conversar com todo mundo, e, e, pôr minha cabeça, no lugar também, e aí, eu deixei escapar, um stories ou outro, no Instagram, que eu estava em casa, e aí, todo mundo já veio, perguntar pra mim, o que estava acontecendo, o que você está fazendo, como assim, você está em casa, já acabou seu contrato, nossa, mas que rápido, e aí, pra que eu não ficar, se escondendo, um por um, a mesma história, essa história, que é, complicadinha, de se entender, eu preferi fazer vídeo, porque, todos do canal, também precisam saber disso, e é isso, gente, essa foi a minha realidade, eu abri a minha bagagem, pra vocês, não estou arrependida, do que eu fiz, porque, eu deixei a porta, de certa forma, aberta comigo, pra mim, lá dentro, ainda, como vocês, podem ver, eu estava, assistindo o vídeo, que eu fiz, editando pra vocês, e, como vocês podem ver, eu estou bem, confusa, ainda, eu ainda não coloquei, tudo no lugar, na minha cabeça, eu ainda estou, falando tudo, bem confusa, e, mas eu precisava, contar logo, pra vocês, o que estava acontecendo, onde eu estou, porque eu sumi, porque eu apareci, do nada em casa, e, eu espero, que vocês me entendam, e, isso também, meus sumiços, né, esse contrato, eu mal tá aparecendo, mal tá falando com vocês, foi esse o motivo, na verdade, todos os contratos, quando eu dava uns sumiços, era por causa disso, porque eu estava tentando me recuperar, juntar as minhas forças, e conseguir, passar, a melhor impressão possível, pra vocês, não porque eu queria mentir, mas porque, em qualquer lugar, seria difícil, e a gente precisa estar, firme, e, eu queria trazer um conteúdo legal, pra vocês, bom, é isso, quando eu tiver mais atualizações, pra vocês, eu vou, compartilhando, e, obrigada, por todo o apoio, até aqui, é, muito gostoso, saber que tem gente, que me acompanha, demais, e que quer saber, de tudo que está acontecendo, que se preocupa, isso é muito bom, e, eu sou muito grata, por isso, por ser abençoada, com tantas pessoas boas, perto de mim, e, vai ficar tudo bem, tchau, 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 tchau,